O episódio 5 já começa com o nosso Prota, fazendo as enfermeiras ficarem todas molhadas, já que agora que ele está fazendo os desafios do sistema ele está ficando gostosão com seus músculos muito mais definidos, a ponto de uma das enfermeiras pedir seu número. Mas como de costume, os protagonistas de anime são tudo cabeça de vento, e não percebeu as reais intenções da novinha. Logo em seguida nosso Prota recebe alta do hospital, só que agora com seu corpo e altura diferente até sua irmã começou a estranhar, já que não faz muito tempo que ele ficou internado. Nesse momento Sung percebe que seus músculos cresceram. Logo em seguida vemos que o nosso menino Sung vai checar seu nível e aumentar seu status. Ele faz uma análise das suas estatísticas para definir onde colocar seus pontos que acumulou. Em seguida nosso Prota vai atrás de alguma dungeon para participar, já que ele precisa de dinheiro para pagar o aluguel. E agora que está mais forte, ele acaba aceitando participar de uma dungeon de nível, se que, ao chegar lá, nosso Prota acaba completando a quest diária, mas não consegue aceitar as recompensas. E isso é muito importante para o desenvolvimento da história. Ao conhecer o grupo que vai com ele para dungeon, os outros caçadores o reconhecem, já que a fama do nosso Prota é bem ruim ou, devo dizer era, mas pra frente nosso menino Sung sente que algo está errado, mas decide participar mesmo assim. Nesse momento o episódio nos apresenta Jin-ho, que em breve se tornaria o melhor amigo do nosso Prota. Assim que ele vê o Jin-ho ele percebe que ele está usando equipamentos bem caros, é ver que provavelmente, filho de uma família rica vemos que eles começam a explorar a dungeon. Como nosso Prota está mais poderoso graças ao sistema, ele consegue sentir os monstros e prever de onde eles estão vindo, avisando o grupo que os monstros estão vindo de cima. Após uma batalha nosso Prota acaba percebendo que tem alguma coisa de errado com aquele grupo já que eles são muito violento, e pede pro Jin-ho tomar cuidado, já que seus equipamentos parecem ser bem caros e isso pode ser um problema. A animação está sutilmente diferente do mando original, vemos que algumas coisas estão diferentes tanto em animação como em roteiro, mas isso não atrapalha a história. Mais pra frente o grupo junto do nosso Prota chega ao salão do chefe da dungeon. Após chegar lá o grupo vê que o solão inteiro é cheio de cristais de mana. Que diferente dos cristais de monstros não valem tanto, porém a quantidade é enorme, e isso deixa os caçadores animados. Mas logo em seguida eles percebem que tem mais alguma coisa com eles, já que o boss da dungeon está dormindo após devorar alguns monstros. Nesse momento podemos perceber que alguma coisa está errada, Jin-ho vê que o contrato feito pelo líder do grupo é cheio de buraco. Ele decide esclarecer isso, mas o líder do grupo diz uma série de desculpas, e logo em seguida os caçadores deixam Sung e Jin-ho pra trás com a desculpa de perfeito. Ele pode pegar alguns equipamentos para mineração, só que nosso Prota já sabe que algo vai acontecer. É nesse momento que o grupo acaba traindo o nosso Prota e prende ele junto com o Jin-ho no salão do chefe da dungeon usando uma magia de fogo, para serem cúmedos vivos já que seus níveis são baixos. Assim eles podem minerar sem ela acordar. Nesse momento Sung lembra que já tinha ouvido falar de caçadores assassins, que são chamados de lagartos que deixam a cauda para trás. Vendo que aranha é gigante ele começa a achar que é demais pra ele sozinho. Então ele lembra que aquelas estátuas eram muito mais ameaçadoras. Então ele decide enfrentar a aranha gigante sozinho. Ele diz pro Jin-ho se afastar que ele vai cuidar dela. Com confiança ele tira sua daga do inventário e vai pra cima do boss com uma determinação em busca de ficar mais forte. Bom galera esse foi o resumo do episódio 5 de Solo Leve. Espero que tenham gostado, já que fazer esses vídeos requer muito esforço. Peço que se inscrevam e deixem o gostei pra não perderem conteúdos novos aqui no canal.